E amigos, a Capcom está lançando um novo Monster Hunter, chamado de Monster Hunter Bridge. Porém, não, não é um jogo novo. Essa é uma experiência Monster Hunter, e será apresentada pela primeira vez na Expo 2025 lá em Osaka, no Japão. O tema dessa Expo 2025 é Desenhando a Sociedade Futura para Nossas Vidas, inspirada pelo tema Renascer do Pavilhão de Saúde de Osaka. Sendo assim, a Capcom decidiu exibir uma atração interativa que incorpora o conceito de natureza, seres vivos e senso de viver, que são temas bem importantes na série Monster Hunter. Os desenvolvedores sempre falam que eles querem criar um mundo vivo, um mundo onde você conseguiria viver ali e tal, então casa muito bem com o tema da Expo. Já sobre a atração em si, no site oficial dela diz o seguinte, abre aspas, Monster Hunter Bridge é uma atração totalmente única, que a Capcom criou exclusivamente para a Expo 2025. Os visitantes do pavilhão usarão dispositivos AR especializados e poderão desfrutar dessa atração interativa que combina um teatro 360 graus, áudio imersivo e um piso vibrante. A Capcom está desenvolvendo o Monster Hunter Bridge com o objetivo de misturar sonhos com a realidade para proporcionar uma experiência imersiva como nunca antes visto. Fecha aspas. Essa atração vai ser instalada em um teatro que é em formato cilíndrico, lá dentro de um hall no evento, que terá aproximadamente 12 metros de diâmetro e 5 metros de altura, e será criada como parte do pavilhão de saúde de Osaka. A Capcom vai exibir o Monster Hunter Bridge ali, criando um espaço dentro do hall que projeta basicamente um mapa inteiro de Monster Hunter em 360 graus, usando telas de LED transparentes nas paredes inteiras e no teto, além de um projetor no piso também, né? Então você vai ter graminha no chão, você vai ter céu na sua cabeça e ao seu redor vai ter 360 graus aí de informação sobre o mundo de Monster Hunter. Além de uma infinidade de alto-falantes posicionados atrás das telas de LED, né? Para passar o áudio exatamente no momento certo dos monstros, da grama, do, sei lá, do ratalão voando e coisas assim. E vai ter até vibração no piso para sincronizar com as ações que acontecem na tela. Então se o monstro passar muito perto de você, você vai sentir aquelas pegadas vibrando no chão. Ou seja, amigos, é uma senhora atração. Claro, não vai dar para caçar nada, né? É só você ali meio que visualizando o mundo de Monster Hunter e tal, vai ter um pálico ali para te guiar e tudo mais. Mas, cara, deve ser um negócio muito legal, né? Deve ser um negócio muito bacana. Imagine você, tipo, ver de perto, assim, os monstros de Monster Hunter, ouvir, sentir as passadas deles vibrando no chão. Cara, deve ser uma coisa muito, realmente, imersiva, né? Eu acho que vai ser muito legal, né? Eu acho que vai ser muito legal. E a Capcom deve ter gasto uma senhora grana para fazer essa exibição, viu? Porque tem tecnologia de ponta aí que os caras estão colocando. Infelizmente, ela está limitada somente ao Japão. E, por enquanto, somente nessa exposição em específico. Porém, esses tipos de painéis e interativos costumam viajar de evento para evento. E talvez a dona Capcom, vendo o sucesso que foi Monster Hunter Wilds na Gamescom, traga esses painéis para outros eventos para o lado de cá. Quem sabe, né? A TGA está aí, a PAX também. E, quem sabe, no futuro um pouquinho mais distante a gente não pode sonhar, né? Com esse painel aparecendo numa BGS. Pô, seria bacana demais, né? Imagina, você ir lá da BGS, painelzão da Capcom para você interagir com os monstros. Nossa, cara, que da hora que seria, né? E eu, particularmente, acho muito legal esse carinho e o empenho que a Capcom tem com a franquia Monster Hunter. Eu só gostaria que eles olhassem um pouquinho mais para o ocidente com esses eventos, né? Tem tanta coisa bacana que a gente deixa de ver em primeira mão porque só acontece lá no Japão. Que, pra mim, hoje em dia não faz mais tanto sentido isso, né? Vendo que a própria estratégia da Capcom com a franquia está sendo globalizar ela. Então, né, dona Capcom? Cadê os eventos do jogo para o lado de cá, cara? Nesse ano mesmo, por conta do aniversário de Monster Hunter, aconteceu tanta coisa legal lá no Japão que só ficou por lá mesmo. Então, putz, se ela trouxesse para o lado de cá, seria tão mais legal. Seria tão bacana. É como se fosse inglês, cara. Tem tanto conteúdo legal que só sai no Japão de Monster Hunter que se saísse inglês, pelo menos, já seria uma coisa bem interessante para a gente, né? Bom, por enquanto, só nos resta esperar mesmo. Para quem sabe, um dia poder ver de perto um desses eventos para o lado de cá, né? Mas aí, o que vocês acharam dessa atração? Se tivessem a possibilidade, vocês iriam até o evento participar dessa interação aí? Lembrando que não é nada relacionado à caça, tá? É só uma vivência ali dentro do mundo de Monster Hunter. Vocês participariam? Eu com certeza iria, ó. E aí é fantástico, cara. Adoro muito essa questão aí da biologia de Monster Hunter. Então, isso daí para mim seria algo fantástico. Mas, deixe a opinião de vocês nos comentários que eu quero saber. E deixe também aquele like maroto para fortalecer o vídeo. E se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho